É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E vem malandrar, vem jogar na minha cara, ela encanta Essa premia montada, toma essa bala, dá umas bafurada, vem fuder com a tropa, na banheira espumada E vem malandrar, vem jogar na minha cara, ela encanta Essa premia montada, toma essa bala, dá umas bafurada, vem fuder com a tropa, na banheira espumada Aí, vai fazer carão, vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai comer de novo Cheio, cheio de debauche na frente, oito moleque, né? Mó sabe ele, que já dei pra cinco ou sete, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai, ó Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas e fecha a perna, delicadamente E vem malandrar, vem jogar na minha cara, ela encanta Essa premia montada, toma essa bala, dá umas bafurada, vem fuder com a tropa, na banheira espumada E vem malandrar, vem jogar na minha cara, ela encanta Essa premia montada, toma essa bala, dá umas bafurada, vem fuder com a tropa, na banheira espumada Aí, vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo E como? Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Cheio, cheio de debauche na frente, oito moleque, né? Mó sabe ele, que já dei pra cinco ou sete, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai, ó Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas da piroca, delicadamente Delicadamente, delicadamente, delicadamente Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours May God be with you all